Música Música Buongiorno a tutti Música Música Io sono Antonio Rossi, sono soluzionario della regione Lugardia e seguo i grandi eventi, i grandi eventi sono un piacere da oggi a questo lavoro di lavoro importante. Música Questa particolarmente importante, infatti, esista l'associazione, che è un network di accademici e professionisti che lavorano sui studenti e che si possano creare meglio. Música Buongiorno a tutti Música Buongiorno a tutti 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 Então, eu acredito que o seu respeito é muito importante para o Brasil ter uma oportunidade. Sim. Eu acho que esses buchinhos serão um sucesso, o que eu gostaria realmente é que venisse para saber agora o que foi o sucesso. Associação legal de emergência, e essa questão legal de emergência também passa a todos os públicos. Um... Isso... ...não que certos procedimentos, de maneira mais rápida, podem ser erogantes para o trabalho do Brasil. Esse é o terceiro de todo o dinheiro gasto pelos bancos e contratos. E ainda, as pessoas estão caminhando no escuro. As pessoas não estão realmente tentando avançar, mas não são satisfeitos. Hoje, eu gostaria de contar uma prática que seja boa ou boa, mas para vocês, eu falo assim. E, então, você pode imaginar a velocidade de uma convocação e a chegada do procedimento. Um... um... mais um... e um... É por isso que essa reunião é importante neste momento, porque nós tivemos três diferentes reuniões no Rio de Janeiro, no setembro e no novembro, para começar a fazer a fundação. Obrigado a todos, agradeço a professoressa Valaguzza, agradeço a professoressa Danico, professoressa Arosmit, Gawin Heyman e professoressa Ana Maria Lachimia.